Rose, a gente começa falando sobre um assunto que nós já adiantamos lá na sexta-feira, que é a opção do PT, o PT sendo uma opção de filiação para o deputado Sidney Leite, né? Sidney Leite que é do PSD, a gente teve aí Marcelo Ramos se filiando ao PSD, é um outro nome forte, né, que vai concorrer à reeleição. E aí fica essa questão do deputado Sidney Leite, né, de como ele vai atuar, por qual partido deve disputar a reeleição, já que acaba não sendo mais a prioridade ali no PSD, a gente já falou sobre isso. E aí você adiantou pra gente na sexta que o PT aparece como uma opção, porém, já tem uma certa rejeição dentro do Partido dos Trabalhadores, é isso? Sim, o mais forte é isso, a hipótese foi ventilada, já há uma rejeição e já, inclusive, em andamento a concepção de uma nota de refúgio, Rafael. Isso é bem interessante. Eu só faria uma observação nessa introdução perfeita do tema a respeito do PSD. No PSD, o sistema não é visto uma carta fora do baralho ou alguém a não ser priorizado, muito pelo contrário. A possibilidade, a informação de bastidores, de bastidores, a possibilidade dele adentrar o PT, sempre ela via da relação com o senador Marazin. Então, é um dado aí que a gente precisa observar pra não achar que, nessas posturas, alguém está sendo exatamente descartado. Todos eles fazem cálculos, que sejam interessantes, que todo mundo ganhe. Sim, o PT considera... A militância do PT, na verdade, já tem toda a sua característica, né, dos filiados do PT e o tipo de candidatura que eles gostam de apoiar. Muitas vezes, as próprias candidaturas de pessoas que já estão filiadas há algum tempo no PT, não recebem esse tipo de apoio de todos os militantes. Já tem que ser construídos internos. Acontece que o sismo eleito é visto como alguém que pode atrapalhar as contas internas do PT. Todo mundo está fazendo contas de quanto se precisa de votos pra chegar no procedente eleitoral. E a maioria das pessoas que analisam dentro do PT e fora do PT também, nas outras coligações, elas observam grande chance do Zé Ricardo ter um único nome até este momento, que terá menos problemas pra alcançar sua reeleição, em função desse cálculo altíssimo do procedente eleitoral. Todo mundo avalia de 220 mil votos, 230 mil votos. O PT está em tanta negociação também, em federação, né, uma federação que pode incluir o PT do PT. Aí, atrás, uma outra candidatura que é vista na esquerda como uma candidatura forte, com grande possibilidade de eleição, que é a da Vanessa Graziotin, do PT do PT. Mas há outros cálculos, os cálculos justamente pensando que depois que tiver dois cheios do procedente eleitoral, eles podem continuar concorrendo às sobras. Tchau, tchau.